Olá, depois de uma semana de reuniões com o Comitê para Enfrentamento da Covid-19 em Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil deve anunciar nesta segunda-feira, dia 19 de abril, se a capital manterá as medidas de isolamento mais rígidas ou se haverá uma reabertura com liberação de funcionamento de serviços considerados não essenciais. Nos últimos dias, Calil recebeu os conselhos de professores da UFMG e vereadores da bancada da esquerda que pediram lockdown na capital com o fechamento total da cidade. Por outro lado, a Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte pediu a reabertura do comércio, fechado desde 15 de março. No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de sexta-feira, A ocupação de leitos de UTI aqui em BH estava em 86,9%. Os leitos de enfermaria estavam com 63,5% de ocupação. Belo Horizonte acumula 162.568 casos de Covid-19 desde o começo da pandemia, sendo que 3.885 pacientes morreram para a doença. Gabriela Assis, para o Horizonte Notícia Informa. Legenda Adriana Zanotto